A CIDADE NO BRASIL 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 Então ela foi nas escolas E ele junto Ele gosta de ser voluntário Eu arranjei uma bolsa para ele agora Mas ele gosta muito de ser voluntário Aí Você quer falar, Wenderson? Então, ela foi nas escolas Fez uma palestra Sobre a importância da coleta de pilhas Aí nosso laboratório lá está cheio de pilhas Eu vou ter que arranjar um jeito de fazer com aquilo ali É o único lugar que coleta pilhas em Caxias Aí o TCC do Wenderson Ele pegou junto com ela Foi lá e coletou as pilhas Aí abriu a pilha E tirou o zinco E caracterizou Ele fez MEV, EDS e fluorescência E chegou à conclusão Que as pilhas não têm zinco Só tem uma de três marcas Renomadas Só uma tem zinco As outras tem ferro E a que tem zinco Ele achou 98% de zinco 98% do teor de zinco É o trabalho de TCCD Que já é essa interface Com o conhecimento e com a pesquisa Eu acho que é por aí Que o jovem João Tem um erro de genuinidade Principalmente Eu tenho Com a PCD Eu tenho um erro de disciplinar E incentivar o jovem Principalmente o ensino médico Dando-lhes eu A possibilidade De poderem enxergar Mais a vez Talvez Um dos adultos Em termos de mercado Trabalhíssimos E se apaixonarem Forte É isso que a gente tinha que fazer Na nossa cidade Gente, ainda tem outra coisa Porque a gente vai fazendo E vai deixando um monte de detalhes de lado Nós estamos começando Nosso Nosso grupo aqui Eu terminei em 2009 Nosso primeiro trabalho foi em 2010 Que é o que eu falei para vocês Vai editar o 64 Então nós temos quatro anos de trabalho Que seria 10 11, 12, 13, 14 Porque foi em junho que foi implementado Se a gente pode falar O trabalho começou um ano anterior Sim, então tem cinco anos Aí a gente conseguiu Construir as paredes do laboratório Fazer essas atividades Eu já consegui orientar um mestrado Em oxidação E esse aluno Que participou desse projeto De ciência do material Na educação básica Ele fez seleção para mestrado Passou Mas ele não tinha terminado o curso E ele não ficou classificado E ele passou no outro mestrado Sem bolsa Em Alagoas Também é para física Então a gente Eu virei para ele e falei Olha, sua situação Está muito melhor Do que a de um professor Que está lá hoje Que é pós-doc E que terminou o curso Quando ele mandou o currículo Para fazer o mestrado A universidade devolveu Se você não acompanha o nosso mestrado Não adianta nem tentar Pode fazer um bacharelado Então tudo isso é avanço Que o teatro está dando Porque esse projeto Ciência dos materiais na educação básica Faz-se a oficina Chama um pesquisador Faz um minicurso Aí esse minicurso É apresentado para estudante Do ensino médico O Cássio ali era o bolsista Aí ele entra em contato Com o pessoal que gostou E convida para fazer uma peça de teatro Aí ele fez três peças Não foi, Cássio? Caciolo E a ciência dos materiais A casa dos cientistas A casa dos cientistas E a ciência dos materiais E o Cássio? E o Cássio? Programa Cássio Programa Cássio Então A ideia da extensão Foi o teatro Era para divulgar A ciência dos materiais Então eu acredito realmente Que o teatro Ajuda na aprendizagem Sim E ajuda as pessoas a aprenderem Tanto que o rapaz Fez a seleção Para o mestrado E passou Olha E ainda falo para vocês Tem professor Conhecido da gente lá Que fez a seleção E não passou Tinha uma professora Que era professora dele Não passou Então quer dizer Ele estava fazendo uma extensão Estava estudando Porque À medida que está interagindo Ali está estudando Ele aprendeu Fez a prova E passou Teve uma prova escrita De ciência dos materiais Então é aprendizagem Então Deixa eu perguntar Essa Tem uma Atividade De teatro Sempre estão Lá voltadas Para o ensino médico Não Ou tem alguma coisa No ensino superior No ensino superior Por exemplo A metodologia de teatro Em sala de aula Você já passava Para o ensino superior Não Eu tentei colocar Como disciplina opcional Eu fui vencida Mas Estou satisfeita Estou rindo até aqui Porque É A pessoa lá Que Estava na reunião comigo E que bateu forte Que Eu perdi Chegou perto de mim Esse ano E falou assim Fátima Nós queremos que você Pegue uma disciplina Que É exatamente O que você faz Eu falei assim O que que é? Prática curricular Na dimensão educacional Seguindo as orientações Do PCN Então Era isso aí Que a gente queria São 135 horas É uma disciplina Que eu vou ministrar agora Então Eu entendo Que Não foi aceito Naquele momento Mas de alguma forma A disciplina Foi para o currículo A pessoa gostando Ou não gostando Reconheceu Que quem estava Mais trabalhando Com isso ali Era eu Aí veio falar Para me fazer No curso de física Licenciatura Está certo? E o teatro A gente faz Com os alunos De graduação Os alunos De ensino médio É porque A Marie Curie Os primeiros passos De radioatividade Marie Curie Foi uma exigência Do edital Eu teria que ter Bolsista Do ensino médio Mulher Feminino E bolsista Da graduação Feminino Do professor Não Obrigatório Então A gente poderia Fazer peça Com outra pessoa Mas as meninas São muito boas E Elas fazem aula De inglês Toda sexta-feira O curso A gente colocou Um curso de inglês Para elas Aí Depois da aula De inglês A gente Assiste Filme Faz uma apresentação Lê um texto E elas aprenderam Sobre a radioatividade Marie Curie A peça Foram elas Que escreveram Lá no laboratório Coordenada ali Pela Isla Que é a da graduação Que é a bolsista Da graduação Aí depois Elas Tiveram Uma professora Que faz teatro E que Deu Dez aulas De oficina Para ela Agora No mês de julho Mas elas Já estavam Com a peça Escrita E Já Ensaiada Parcialmente Ensaiada E as falas E os gestos E a Cerenografia Aconteceu A professora Da bolsista Do Professora Do ensino Da educação básica No dia 18 de junho Entregou Os documentos Dela Na casa da Irla Aí acho que Ela saiu de férias Porque foi época De férias Aí a gente Era para ela Ensaiar com as meninas Porque ela já fez Peça de teatro Na escola Então Depois Da apresentação Vamos ver Como é que saiu Agora A outra peça Que os meninos Vão apresentar Foram eles Que fizeram Ah Gente É porque a gente Vai falando E vai esquecendo Nós temos ali A Eunice E a Alísia Que são Bic Junior Aí eu Saiu uma bolsa Bic Junior Tenho vontade De trabalhar com eles Eu submeti Ganhei três bolsistas Tenho três bolsistas Bic Junior Então Elas Estavam lá No laboratório Trabalhando Juntos E aí eu peguei O Enderson Me falou Professor A gente queria fazer Uma peça Por sim Assim Assim Pode Foi assim Pode E desde o ano passado Eles estão trabalhando Aí eles fizeram Aí elas duas Foram peça fundamental Na escrita Na apresentação No ensaio Então Só são duas Aí pelo fato De ser Bic Junior E a primeira vez Na dança do universo A gente também Convidou Ainda tem um outro detalhe Convidou uns alunos Do ensino médio Para trabalhar com a gente Aí depois Eles não puderam viajar Então quem trabalhou Foi só a graduação Quem fez o teatro E Daqueles alunos Do ensino médio Que não podiam Tem um hoje Que faz enfermagem Aí ele me procurou Eu falei Seu fato Você não vai me levar Para a ciência em cena Mas já estava tudo Comprado Tudo pronto Aí eu Falei assim Ô Diário Se me falasse Mês passado Eu te levava Aí ele vai ser o bolsista De extensão Que vai pegar A peça delas E vai apresentar O CD E fazer a palestra Em todas as escolas Todas não Dez escolas De ensino médio De Caxias Então quer dizer A coisa vai andando E vai tomando corpo Ele foi um bolsista Trabalhou com a gente Tem um ciência em cena Na cabeça Vamos ver se ano que vem Ele pode participar E vai ser um bolsista De extensão Para trabalhar com teatro Não é física Também eu Eu dou preferência Aos acadêmicos de física Porque eu sou professora de física E estou ali no curso Eu tenho que valorizar o curso Mas eu tenho um coração aberto Que todo mundo que me procura Eu acolho E ainda anda atrás De quem não me procura Então nós temos aqui O Everton Que é de biologia Tem um Me ajuda aí O Miguel De química A Irla é de química A Irla é irmã do Everton Eu gostei do Everton Eu perguntei Você não tem Aí ele falou assim Eu tenho uma irmã Ela é tímida Aí ela É ótimo Ele é de biologia Ela é de química O Ulisses É de pedagogia Miguel é de química Miguel é de química É do CNI de história Agora é a Ingenieria Agronômica Passou no vestibular Vai começar Ela era Bic Júnior E passou no vestibular Agora Aí já Terminou o Bic Júnior Dela agora em julho E ela agora é universitária Então Vai voltar para a física E os outros São da física E a ideia Era que O acadêmico Aprendesse Mas a gente está observando Que isso aqui vai funcionar É para o futuro professor Então ele vai ter a oportunidade No trabalho dele Já de ir fazendo isso aqui Porque ele aprendeu na escola Ele testou Na escola E já Não é Eu sempre me lembro do Marcos Vale Mas ele não fica com raiva de mim não Gente Nós ganhamos um projeto Eu fiz uma vez Uma peça Nós ganhamos um projeto Nós temos que aprender Você tem que ensinar para a gente E aí Tudo que eu peço para ele É ajuda Ele já foi lá Já mandou gente para fazer oficina Para a gente Já deu palestra para a gente Nós já fomos na Seara Já aprendemos E nós só existimos por conta dele Nós somos filhos da Seara Nesse tocante aqui É teatro Nós somos Ele pode escrever lá na Seara Nós temos um filho que está crescendo Eu não sei dos outros Acho que realmente A gente tem uma relação Agora O sucesso que não tem É realmente ajudou Não 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 Persiste na ideia E vibra E trabalha Por isso Tivesse ajudado O negócio era Determinação e persistência Aí Determinação e persistência T initai ō te 짓 Eu não sei Já Por isso é Obrigado.